Para alincarmos nosso objeto a um Space Warps, você deve ir a toolbar superior e clicar em Bind to Space Warp. Para isso, vamos à direita, em Comet Panel, selecione Space Warps. Por padrão, em 3S Max estará selecionada a guia Forces, mude para Geometric Deformable e selecione Ripple, para exemplo. Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste em sua Viewport. Solte o botão esquerdo do mouse e perceba a altura de amplitude 1 e 2 que será criada em sua Viewport relacionada ao seu Ripple. Depois de estabelecida a altura de suas amplitudes, solte o botão esquerdo do mouse. Selecione o tubarão, jogue mais para o centro de seu Space Warps, pressione letra T para perceber a visão de topo, Ctrl menos para observar onde está o seu tubarão, posicione em lugar estratégico, pressione letra P para voltar para a Perspective, letra Z para retornar a visão anterior. Clique em Perspective, selecione Smooths mais Highlight. Vá em Bind to Sports Warps, selecione o tubarão e clique e arraste até o seu Space Warp. Agora eles estão linkados. Selecione o tubarão, pressione W, ou vá na sua botão superior e selecione Select and Move. Mova o seu tubarão e perceba a deformação em sua malha. Agora o tubarão está linkado ao seu Space Warp. Podemos fazer uma animação com o movimento do tubarão ligado a Space Warp. Marque Auto Key, dê um Ctrl menos para visualizar a cena, mova o tubarão no eixo Y, vá para o frame 0 da timeline, clique em Play na timeline para observar a animação criada. e fazer uma animação criada. E aí e aí